Levantei a tampa O meu velho laço, bom de coro cru Me vi no arreio do meu alazão Perrante na mão, no meio da boiaba Abracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Poeira da estrada, só resta saudade Poeira na cidade é a poluição Não se vê vaqueiros tocando boiada Trocaram cavalo pelo caminhão E quando me bate saudade do cão Pego a viola e canto a minha sorridão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade nas festas e piã Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu